Tudo que eu puder fazer pra te ajudar a encontrar o Piauí, eu vou fazer. Conte comigo, tá? Você não tá sozinho, meu amor. Nem você tá sozinha, Cecília. Olha pra mim. Esse bicho do mato aqui nunca vai sair do seu lado. Tá bom? Pode contar comigo. Você tá sozinho, meu amor. Você tá sozinho, você tá sozinho. Esse amor vai lastrever, mas nunca vamos estar juntos. Eu acho que é só acredito. Eu acho que é só acredito. Eu acho que é só acredito. Até que essa menina nova leva jeito, né? Ela tá muito no início, né? Mas leva jeito, sim, leva jeito. Alô, Carmen Durão, boa noite. Sim? Ah, um momento, eu vou chamá-la. Pra você, Betinha, acho que é tua mãe pela voz. Deve ser pra eu levar alguma coisa pro supermercado, porque ela sabe que o daqui não fecha. Bom, então atende aqui que eu vou pegar o vestido que a Yolanda encomendou. Vestido? Aquele rosa que a Yolanda vestiu, lembra? Oi, mãe. O que é isso, gente? Olha isso aqui, Betinha. Esse vestido tá manchado. Betinha, olha aqui. Esse vestido tá manchado. Meu Deus. Será que isso já veio assim de fábrica? Gina, claro que não. Eu controlo todas as peças que entram nessa loja. A Yolanda provou esse vestido, tava normal. Eu tenho certeza. Esse vestido foi tirado da loja, usado, depois colocado de volta. Como não tem importância? Olha só a sujeira que eu fiz aqui. Vai que a doutora me processa. Olha que eu processo, hein? Atentado a roupa por gotas de café. Ai, ô Neide, ô Neide. Quem mandou você provocar a sua sobrinha, olha só. É que isso aqui mancha. Se a gente não der um jeito na hora, não sai mais. O que é isso, Neide? Que exagero. Isso é só uma gotinha de café. Pois é. De aviação entende o senhor. De leis, entende a minha sobrinha. Agora, de limpeza, entendo eu. Pronto, pronto, pronto. Falou a doutora em atividade doméstica. Doutora, por notório saber, acumulados anos e por tempo de serviço. Por mim, parava de trabalhar. E vinha morar comigo o Eduardo. Já tá na hora, né? Tá na hora de você desistir e tentar me convencer disso. Eu ainda estou forte. Eu não quero parar de trabalhar. Além disso, acha que a família Santos Camargo sobreviveria sem mim? De jeito nenhum, Neide. Nem pensar. Olha aqui, a Alzira vive pegando no pé da sua tia, sabe? Mas não ia conseguir viver sem ela nem em um minuto. Posso imaginar. Você sabe como é que é? A Onidia é como se fosse da minha família. Eu tenho por ela um sentimento... A Onidia é como se fosse a minha avó. Eu não sou tão velha assim, tá? Eu sei que minha tia é muito bem tratada pelo senhor. Mas mesmo assim, eu prefiro que ela se aposente. Eu não vou me aposentar coisa nenhuma. Só vou parar de trabalhar quando eu for pra cova. Quer saber? Você também é muito da mimada. Tira essa mancha você e sua casa. Você é tão esperta. Eu vou cuidar do meu jantar. Bem, eu vou aproveitar pra resolver o nosso assunto, Alfredo. Ah, eu sei. É a garantia do empréstimo que o Ramalho vai me fazer, não é? Exatamente. Tá tudo conforme o combinado com o doutor Ramalho. Pode conferir. Ele consegue o empréstimo e você dá a sua parte na Fazenda Boa Esperança como garantia. Pra o caso de não conseguir pagar as dívidas. O que o senhor tá fazendo, tio? Juba. O senhor vai dar metade da Boa Esperança como garantia do empréstimo? É isso? Juba. Meu sobrinho, você sabe como são essas coisas, não é? Não. Eu não sei não, tio. Me explica. Como é que é? Ô, Juba é... Olha, são negócios. Você não tem muita experiência nisso, não é? Pode ser. É o que eu fiz na vida, né? Eu cacei, pesquei, nadei no rio. Mas eu sei, tio. Como me adiantar o assalto da onça. Não sei como explicar. Mas sei. Isso aí que o senhor tá fazendo, tio. É perigoso. Juba, o que é que você tá pensando? Você acha que eu ia colocar o seu futuro em risco? Acho. Sem querer, mas acho. Se me permitem, não quero me meter, mas já que tudo começou por conta desse documento... Juba, como você pode dizer uma coisa dessa do seu tio? Eu tô falando uma verdade. Eu não quero machucar ninguém, não. Eu sei que ainda sou moço e não tenho essa malícia aí, essa coisa que todo mundo diz de mim. Mas eu sou bom de catar com a tia esperta. E se o senhor não conseguir pagar, tio? Ô, Juba, pode acontecer, não pode? A gente sempre deve esperar pelo melhor. Pode ou não pode? É só uma formalidade. Sei. E foi o meu padrasto que exigiu. Todo mundo faz isso. É regra do mercado, entende? O doutor Ramalho é um homem de negócios, como qualquer outro. Não pra mim. Pra mim, ele é meu padrasto, casado com a minha mãe. Ele sempre se preocupou com o meu futuro. Além do mais, ele tá emprestando dinheiro pro meu tio. Isso aqui é um assunto de família, não é um negócio, não? Não, Juba, não. Infelizmente, você tá errado. É um negócio, sim. É uma soma muito alta. Eu teria feito o mesmo. Mas eu não. Se é alta ou baixa, tio, o importante é que o senhor precisa. E vai pagar quando puder. Claro que vai. E o doutor Ramalho sabe disso. Então por que eu não confio na palavra do meu tio Alfredo? E logo a fazenda, meu Deus do céu, eu vou falar com o meu padrasto e ele vai ter que me explicar tudo direitinho. Esse vestido foi usado. Realmente, eu tenho que concordar com a senhora. Esse vestido foi usado, sim. Olha aqui, minha filha, você tá demitida, tá ouvindo? Demitida. E desce por satisfeita que eu não chamo a polícia. Cala sua boca. Não abre essa boca pra dizer nenhuma mentira. Queridinha, se eu fosse você, eu pegava suas coisinhas e dava no pé. Antes que ela chame a polícia. Rua! Você tá ouvindo? Ô, Ana. Dá uma olhadinha naquela panela lá pra mim e vê se a piranha já tá com a pele soltinha. Tá. Tá quase solta. É, então daqui a pouquinho você tira ela desse fogo aí, que a gente precisa limpar ela bem limpinha pra poder fazer o caldo. Essa é a parte mais chatinha, né? É, mas depois fica fácil e rápido. A gente precisa só devolver a carne da piranha pra panela, limpinha, sem espinho, sem nada, refogar bem refogadinho, põe tomate, pimentão e esse coentro aqui. Aí engrossa com a mandioca. Olha, caldo de piranha é fortificante, viu? Meu tio sempre diz que a força do pantaneiro tá aqui nesse caldo. Mas, será que é bom pra escolha do coração também? Ei! Em quem que você tá pensando, hein? É no Opanã. É, ele é um moço tão bonito, valente. Meu querido, tanto, queria só um bocadinho pra mim, assim. Você é mais tiniar? Não é caçando desassossego, isso sim. Que diacho de quadrilha, meu Deus do céu. Você pensando em Opanã, tá pensando em tiniar. Que só quer saber de julga, que tá de olho comprido lá em Sicília. É, como é que os oi dos dois já se encontrou, né? Como assim? Deixa pra lá, né? Boa noite. Oi, Pelé. Você veio pra janta? Pelo cheiro, se é o que eu tô pensando, eu aceito convite pra janta, assim. E desde quando você precisa de convite, menina? Você já chega? Vamos tomar um caldinho de piranha. Ô, isso dá um sonador, hein? Vem cá aí, Geraldo. A minha tia e minhas marianas foram atrás de uns desgarrados aí. Eles meteram na fazenda vizinha, mas já já estão de volta. E eu só espero que eles não arrumem em crenca lá com o seu Elias, viu? Porque a gente não sabe, né? Se foi ele que atacou os Guaporá, se foi ele que mandou matar o seu Fernando. Mas que os ventos tão soprando nessa direção, tão. E tudo por causa de um pedaço de terra. Vem cá aí, Juba. Juba deu notícia? Falei com ele hoje. Ah, que pena. Então, então o Tiniar não deve vir aqui hoje pra ligar pra ele. Ah, mas era só o que enfatava. Você andando atrás de Tiniar, viu? Mas que diacho, meu Deus do céu. Vocês adoram caçar quem não quer ser caçado. Cadê a tábua daqui? Ana, me dá isso aqui, vai. Deixa que eu termine de colocar isso aqui. Tá muito leda. Paulinho, você é um gênio. Ela vai adorar o presente. E aí, mandou me chamar, delega? Quem? Eu? É. Eu não mando nada. Quem sou eu? Eu apenas pedi que a senhora viesse até aqui. Tá, e aí, encontrou erva, nó de cachorro? Não encontrei. Como assim não encontrou? Calma, calma. Mas eu encontrei uma maneira que eu tenho certeza que a senhora não vai precisar mais da erva, nó de cachorro pra animar seu marido. É um presentinho para o casal. Sabe como é que é, né? O casal tem que variar um pouco, ter criatividade, sabe? Aquela coisa, se o casal tem aquela bem-cadeira... Que isso? O quê? Olha aqui. E aí, meu marido, nós não somos pervertidos, não, tá? Mas eu não disse isso, minha senhora. E se o senhor não encontrar erva, nó de cachorro? Esse chicote vai cantar pé no seu longo! É. Por quê, minha senhora? A senhora me respeite. Eu sou uma autoridade. E eu, mas você se aceita. Mas, senhora, calma. Calma que nós vamos acertar tudo. Eu vou arranjar a erva, nó de cachorro pra senhora. Não pode devolver o bom presentinho, que eu aguardo com a gente junto com o seu. Calma. O delegado Maurinho que adora esse caldo aqui em Piranha. Se você quiser, eu separo um bocado pra ele, pra você levar. É, o delegado anda meio amuado. Eu acho que com esse caldo, quem sabe ele não fica mais animado, né? Mas se for pra tirar o delegado daquela pasmaceira dele, você pode levar a panela inteira, viu? É aqui, até hoje nada da morte, seu Fernando. É, pois é, né? O delegado move uma palha pra investigar o assassinato, seu Fernando. Eu até fui olhar uma fazenda aqui do lado pra conversar com o Capataz, o Justino, mas ele também não ajudou em nada. Quem sabe se o delegado fosse comigo, né? É. E eu ainda sinto melhor esse assassino voltar pra cá e me matar. Pô, filha, não fica assim, não. Não vai acontecer nada de errado pra você, viu? Deus não há de permitir. Mas a gente só vai descobrir quem é um assassino quando o Jumba conseguir pegar o Piauí. Ele é o único que pode dizer quem foi que matou o seu Fernando. Você tinha um segredo E não quis me dizer Claro que minha manhã era de surpresa. Eu não tô reclamando não, tio. Eu só quero deixar as coisas claras. Pois é que você não entende dos trâmites desse negócio, você... Isso aí tá tudo dentro do costume, Juba. Juba, pelo amor de Deus. Você acha que eu ia querer esconder alguma coisa de você? O senhor podia tá querendo me poupar da chateação. Não podia? E você já tá com muita, que eu sei. Por isso, eu mesma cuidei de tudo com muito carinho e correção. Ou você não confia em mim? Ah, isso é que não. A minha sobrinha é uma santa. Tia, eu sei que é pra eu não me meter. Mas o que eu tenho que dizer, eu digo o mesmo. Tia, você entendeu? Olha, Juba, a minha sobrinha deu duro pra chegar onde chegou. E nesse mundo do jeito que anda, a gente tem sempre um jeito de pegar o caminho mais curto. Mais curto e torto. E Maria Elisa nunca fez isso. Eu tenho certeza, Neide, que a doutora é uma pessoa direita. Então, por que é que você não confia nela? Meu Deus do céu, e incomodar o Ramalho? Pra quê incomodar com essa bobagem? Uma simples formalidade. E depois, não precisa ir falar com ele. Ele, olha, pode nem pegar bem. Juba, ele pode se incomodar, quer dizer, pode parecer que é um tipo de cobrança, sei lá. Ai, deixe o rapaz respirar. Eu não sei do que estão falando. Mas dá pra ver que ele tá com a cabeça girando. O que o incomoda nesse contrato? Eu já disse, doutora. Isso aqui devia ser um assunto de família. Mas não é. Eu também já te disse, não é. É um empréstimo alto. É uma quantia alta. Ninguém emprestaria esse dinheiro sem um tipo de garantia, meu Deus do céu. Por que logo a fazenda? O empréstimo não é pra empresa de táxi aéreo? E os aviões e os equipamentos não valem nada? E arriscar ficar sem o meio de trabalho? Olha aqui. Juba, preste atenção, por favor. Eu preciso muito desse dinheiro, meu sobrinho. Muito pra tirar a minha companhia do vermelho. Assim, eu vou poder pagar minhas dívidas com os meus fornecedores. Vou poder sanar as minhas finanças e vou poder voltar a trabalhar mais tranquilamente, entendeu? Tudo vai melhorar. Juba, tudo vai melhorar. Os clientes vão voltar e o dinheiro vai entrar de novo, meu Deus do céu. Seu tio vai conseguir pagar o empréstimo. Então, então. A fazenda não corre nenhum risco, Juba. Eu empenho a minha alma nisso. Pronto. E qual é o motivo de toda essa animação, afinal? O Juba ligou pra gente. Disse que vai passar aqui mais tarde. Que ótimo. Vai poder lamber a cria um pouco. Vai botar os assuntos em dia. Ele disse que vem falar com você. Comigo? Ele disse o assunto? Eu fiquei tão feliz que eu até esqueci de perguntar. Deve ser por causa da madeireira. Você lembra que eu fiquei de sondar pra conseguir saber quem foi a pessoa que pagou ao homem da madeireira pra dar o endereço falso do Piauí ao Juba? Ah, aquela covardia que fizeram com o meu filho. Mas então, você soube de alguma informação? Não, eu fiz o que pude. Mas o homem da madeireira desconversou, né? Diz que o único endereço que ele tinha era aquele que ele deu pro Juba. Ai, meu amor, eu fico tão preocupada com o Juba atrás desse Piauí. Fiz uma sopa pra senhora, mãe. Ai, não precisa, filho. Eu não tô com fome. Tem que tomar pra ficar mais forte. Cuidado que tá quente. Tá. O remédio tá acabando. Amanhã tem que comprar mais. Ai, Piauí. Você tá gastando um dinheirão com remédios, comida. Meu filho, você nem tá trabalhando. Como é que você consegue arranjar tanto dinheiro? Já falei pra senhora. O meu patrão, o Sr. Fernando, lá na fazenda, me deu férias pra cuidar da senhora. Pagou adiantado. É isso. Então não se preocupe, tá bom? Tenha que cuidar de ficar boa. Seu filho maravilhoso. Deus te conserve assim. Vai, toma sopa. Eu vou tomar. Eu fico tão feliz de ter conversado com a senhora, dona Bárbara. Saber que eu posso ter o seu apoio me deixou muito mais confiante. Ah, claro, claro. Eu não quero a minha neta metida com aquele rapaz. De jeito nenhum. É, mas não se preocupa, não. Logo, logo, meu primo volta pro Pantanal. Espero que fique por lá. É, olha, o Juba só veio pro Rio de Janeiro pra tentar achar aquele peão lá da fazenda do meu tio. É, eu sei, eu sei. Aquele que preparou a cilada lá pro seu tio. Isso, esse mesmo. Mas assim que ele botar as mãos nesse cara, ele volta de vez pra aquela fazenda. Porque aquele... aquele bicho do mato, ele não nasceu pra morar aqui na cidade. Você acha que, então, o problema é achar esse sujeito? É, só isso. E por isso que eu vou ajudá-lo. Eu vou dar um jeito dele achar esse piauí logo, logo. E aí, todos nós ficaremos felizes. A senhora, eu, a Cecília... O Ruizinho! E ele também, claro. Inclusive, dê minha palavra, hein? Amanhã, trago o Ruizinho de volta pra casa, tá? Tá, muito obrigada. Você é muito bom, rapaz. Muito bom, rapaz. Eu não sei o que passa pela cabeça da Cecília. Isso também vai passar, dona Bárbara. E eu vou estar aqui, pronto pra perdoar tudo. Sabe por quê? Porque eu amo demais a sua neta. Você tem todo o meu apoio. Todo o meu apoio. Que bom. Que bom. São ótimos, rapaz. Doutor Cavalho, ele devia ganhar o prêmio móvel. Móvel, pai, nóvel. Com N. N de Nicolau, pai. Tá bom, tá bom. Então, ganhava os dois. Pronto. Ele merece, né? Olha, lá na Ramalho e o Rodrigues, ninguém fala de outra coisa. Só fala dessa excursão dos universitários lá pro Pantanal, viu? Olha, esse homem devia ser canonizado. Canonizado, pai. Canonizado com N. N de Nicolau. Ô, meu. Corrigido. Eu deixo seu pai. Você não sabe que ele fala assim. Além do mais, fui eu que escolhi seu nome. Obrigado, mãe. Betinha, filha, me conte. Aí vocês vão viajar pelo Pantanal todo. Filha? Tá escutando, não? Oi? Sou mãe. Sou mãe quer saber se vocês vão viajar pelo Pantanal todo, conhecer lá tudo. Ah, não. Só a aldeia dos Guaporá. A aldeia dos Guaporá. Ai, eu tô tão orgulhoso da minha filha, viu? Universitária. E agora? Nesse projeto lá, vai pro Pantanal. Nicolau, quando você entrar pra Marinha, você também. Você também vai viajar muito. Betinha, me diga uma coisa. O filho do doutor Ramalho também vai? Aquele maluco do Tavinho? Claro, claro que vai. Mas é lógico que vai. O pai dele é que tá financiando a viagem, né? Betinha, minha filha, pelo amor de Deus. Não fique perto daquele rapaz que ele é muito duosado, viu? Mantenha a distância dele. Tá vendo só, Betinha? Tá vendo? Conselho de tua mãe, ó. Mantenha a distância do Tavinho, ó. Vanda, o que que tá acontecendo com essa menina, Vanda? Não sei. Ô, filha, o que que tá acontecendo? Não é nada não, mãe. Você tá com algum problema, filha? Tô tudo bem. Tá tudo bem. Eu só tô um pouco cansada, tá? Ah, já sei. Aconteceu alguma coisa que ele aborreceu lá na loja. Besteira, mãe. Eu só tô um pouco cansada. O cansaço bateu agora à noite. Não aconteceu nada na loja, não, tá? Ô, minha filhinha, mas você tá tão tristinha. Eu tô bem, dona Vanda. Tá? Não se preocupa, tô bem. Bom, gente, com licença que hoje eu vou sair. Pra que você vai, filho? Não, eu fiquei de dar uma passadinha lá na Casa da Graça depois de jantar, né? A moça rica, né? A menina é por quem teu filho tá apaixonado, tá? 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 Tá?